E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lord's Mobile, né? Então, acabei de acordar. Eu vou estar mostrando sobre o Festival de Guildas, o resultado. Depois que você acorda, sempre tem coisa pra fazer, né? Mas vamos lá. Então, chega de longas, vamos ver como é que foi. Festival de Guildas. Puts! Caímos de manopla. Eu tô no top 60. Vamos ver. Ah, mano. 2.240, mano. Tem um pessoal que... Pessoal que faz média de 2.000 pontos, eu tiro o chapéu, cara. Porque dá pra fazer? Dá, mas você tem que gemar, né? Você tem que pegar assim, missões assim, tipo, de 200 pontos, infernal. Fora que eu também não tenho paciência pra ficar fazendo, né? Mas vamos lá. Nossa, por um... Por pouco... Por pouco a gente caiu. Deu pra manter. Mas... Já era, né? Mas vamos lá. Vamos aos presentes. Então, tinha 24. A gente perdeu, ó. Né? Mas... É. Fichas do Magnata. Isso até que vale a pena. Mas... Whatever. Vamos lá. Vamos coletar aqui os presentes. Primeiro, vou pegar o... Hum... O baú do Voodoo Shaman. Segundo... E aí, não faz tanta diferença. Vou pegar esse aqui. Terceiro. Hum... Esse é interessante. Se bem que eu foco mais no baú. Ó, esse aqui também. E esse aqui. Acho que eu vou pegar esse aqui. Porque... Sério, eu tenho bastante. Esse aqui eu vou pegar... Esse aqui pra mim não serve mais. Porque serve pra você upar o altar. Mas meu altar já tá no máximo. Então... Vou pegar... Gema. Aqui eu vou pegar o baú. Do Huttclaw. Aqui eu vou pegar... A joia. Né? De ataque de infantaria. Daqui eu vou pegar... O baú do Voodoo Shaman. Hum... Esse aqui... Geralmente eu pegar... Eu pegaria baú, né? Mas esse aqui... Esse aqui vem todo dia. Então eu vou pegar esse aqui. O Scraw pra... Quest Scraw administrativo. Então vai me ajudar nos próximos... Festivais de Guilda, né? Então eu prefiro esse aqui. Hum... Esses dois. Eu já upei. Esse aqui eu uso pra upar o prisão. E esse aqui é pra... O... Esqueci. O... Também é uma construção paga. Mas os dois já estão no máximo. Então eu vou pegar esse aqui. Pra... Pra... Familiar, né? Pactos do Familiar. Daqui eu vou pegar... Acelerador. Porque pra mim... Paz, pezinho. Até que vai, né? Mas... Tem bastante. Né? Então eu vou pegar esse aqui. Desse eu vou pegar joia. Mais ataque de infantaria. Defesa. Né? Eu prefiro ataque. Ataque é melhor. Esse aqui também vem, né? Quando eu faço... Adventures, né? Então eu vou pegar o Root Claw. Desse também eu vou pegar o... Do... Hard Drops. Que também é bem raro conseguir. Aqui eu vou pegar o Baú de Joias. Esse aqui. Esse aqui não me serve. Esse aqui é o quê? Ah... 10%. Hum... Ó... Pra construção. Mas eu tenho toda a construção masterizada. Então eu vou pegar essa bosta. De... Realocador. Aqui eu vou pegar joia. Defesa. Defesa. Vou pegar o que tem menos. Esse daí não serve. Eu vou pegar acelerador. Daqui eu vou pegar... Joia. Até que vai. Mas eu vou pegar esse aqui. Pra... Juntar os patos. Aqui é lógico que eu vou pegar o Baú de Claw. Passa. Né? Porque... Convenhamos. Você tem que... Esse aqui é... Você não consegue. Você só consegue pagando. Fazendo o evento. Né? Daqui... Esse aqui é o quê? Gargântua. Esse aqui... Esse aqui. Vem. Eu vou pegar do gargântua. Né? Aqui eu vou pegar... Joia de Cavalaria. Esse aqui, ó. Hum... Esse é interessante. Mas eu vou pegar... Esse aqui. Né? Pra melhorar o familiar. E daqui... Eu acho que eu vou pegar... Cara, energia também é interessante. Acelerador também é interessante. Vou pegar... Qual que eu pego? Energia ou Pacto? Isso aqui até que é interessante. Todos os três são interessantes. Vou pegar energia. Belezinha. Peguei aqui todos os... Presentinhos aqui do... Festival de Guildas. O que mais? Eu vou... Ah, eu mostrei, né? Que a Petite Devil já tá... No ranking 8. Com todas as peças. Eu tô focando agora na incineradora. Bota mais quatro pra pular pro azul. Cadê a habilidade? Ah, 38 minutos. Eu vou ter que sair daqui a pouco pra trabalhar, velho. Hum, hum, hum. Ah, eu vou abrir os presentes do Festival de Guildas. Mas pera um pouco. Deixa eu botar aqui os familiar. Fazendo alguma coisa. Ah, eu vou abrir aqui o Pacto do Bon Appetit. Né? Então... Só mais alguns pra poder... Upar ele. E vamos abrir os presentes. Hum, sementinha no comum. Ah, é... Olho de garganta veio comum 5. Não veio o Caveirinha. Ah, veio esse aqui no azul. Beleza. Esses dois no azul. Beleza. Hum. Que stone no verde. E puticló. Agora vamos para o baú de caça. Vamos ver se vem um foguinho. Ah, veio um foguinho no comum. Vamos ver um foguinho no comum. É... Acho que não vai dar para upar, cara. Vamos ver se eu consigo upar alguma coisa. Espera, pô. Ó. Eu abriu tudo isso de baú. Mano, não dá para upar nada. Que bosta. Ah, está de brincadeira, velho. Então chega uma hora que... O seu set para evoluir, mano. Sério, velho. Não dá para upar nada. Olha o tanto de item. Me falta foguinho. Né? E esse aqui? E os berrantes? Berrantes não dá? É, falta também. É, a gente vai fazendo, né? Tipo... Eu não vou comprar mais baú de caça. Né? Porque... Mesmo que eu compre... Tem o risco de não poder... Mesmo assim, não conseguir upar nada. Ou passar um, entendeu? Que também não vai trazer assim tanta... Tanta diferença, né? Na hora de você caçar monstro. Nossa, preciso sair daqui a pouco. Hum. Hum. Preciso sair. Caraca. Deixa eu matar um monstro. Hum. Cara, não tem nenhum monstro aqui. Que bom. Que bom. Hum. Kurokuzo. Não tem nenhum monstro nível 2. Batei. Ah, 7 de caça. Então... Não deu. Pra... Pra upar. Nada. Infelizmente. Tô com escudo de 16 horas. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma farmada. Vou deixar as tropas pra farmar. Vou pegar... Ouro. Minério. 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 Minério Cadê? Nossa, ontem eu fiquei com uma raiva Porque eu tinha usado minhas duas quantas Pra tentar matar um monstro nível 3 Aí tava 0,80% E o meu herói tava voltando Nessa um filho da mãe que tava aqui em cima Aproveitou pra matar Não é ele, é um outro cara É de uma guilda Indonésia A cara matou, cara O cara roubou meu monstro Fiquei com tanta raiva, mano Filho da mãe É, gente, não roubem monstro Isso é bem Desagradável Ai, vai ter que sair Vou ter que sair Vou ter que sair Vou ter que sair Um trabalho para esses velhos monstro, hein? Ai, vai ter que sair Belezinha Então vou dar uma finalizada aqui na gameplay Pois eu preciso sair para trabalhar agora Urgente Beleza? Então é isso Espero que vocês gostem da gameplay Deixe aquele like ou dislike Comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu! Tchau! 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 Obrigado.